Agora sim, pessoal, informações sobre uma operação realizada pela Polícia Civil hoje aqui na cidade. Policiais civis fizeram uma operação hoje na cidade de Londrina. Foram cumpridos 10 mandados de prisão, sendo que uma pessoa foi presa. Ficaram alguns mandados em aberto. Nós fizemos hoje como se fosse um pente fino. Reunimos várias equipes aí de Ibiporã, Cambé, Londrina, dos distritos da inteligência e também algumas equipes do COP. Os trabalhos se iniciaram no dia 31 do mês passado, onde 17 pessoas foram presas acusadas de furto, roubo, tráfico de drogas e formação de quadrilha. São diversos crimes, né? Então havia mandado de prisão de preventivo ou mesmo já sentença transitada de julgado, né? Ou seja, condenação indefinitiva por crimes de roubo, tráfico, furto, receptação, diversos crimes. Ainda segundo o delegado, os trabalhos não param por aqui. O intuito agora é encontrar os criminosos que ainda estão foragidos. O setor de inteligência continua levantando informações para evitar prisões posteriores. A polícia investigando esses foragidos, tentando localizar essas pessoas que estão foragidas. Pelo menos nove ainda com mandados de prisão pelos mais variados crimes. Furto, tráfico, roubo, formação de quadrilha e muito mais. A polícia tem feito a parte dela, né? Com muitas operações na cidade de Londrina.